O bandido pulou, na hora que viu que o pitch tava vindo, ele foi despular. Não deu tempo, velho. Pulou, quando ele caiu pro chão, o cachorro já tava grudado junto com ele lá, na calçada. Rottweiler, cara. O bichão ali, ali é tentar a sorte, né, cara? Tomar mordido do Rottweiler não é legal. Agora, pegar a rapidez e agilidade do poide, do Marino A, é pra perder dedo, ponta de nariz, orelha. Então, você tem que saber o que que você quer. Eu quero o cão pra guarda territorial. Você vai treinar pra territorial. E treina, velho. E treina bastante. Ah, eu tenho um só. Não sei se vai ser 100%. Esse é mais um corte do canal Projeto Bandog, com o convidado Gustavo Fleury, do Cão Fiança. Falou ali que tem, né, diferença do molosso pro lupoide e tudo mais. Quais seriam essas principais diferenças que tu observa? É no treinamento ou é no temperamento do cachorro? Cara, pega Rottweiler, é molosso. Pega Cane Corso, Mastino Apolitano, Fila. Cara, esses cachorros jogaram no terreno aí. Se ele fizer um treino, ele vai fazer uma territorial ali. Vai fazer uma... Ele não vai ter uma perseguição, cara. Não vai ter uma caça forte. Pega um pitbull, cara. Pitbull tem que ficar ligeiro, cara. Você começar a treinar o cachorro muito no pitbull proteção, e começar a trabalhar caça, perseguição. Eu já atenei pitbull, que o bandido foi pular pra dentro da casa. Na hora que o pitbull veio, o cara pulou o muro. Voltou, né? Adivinha? Pulou o muro e foi pra trás. Pulou o muro e catou o cara na rua. Catou o cara na rua. Pulou, e aí? Foi ruim pra caramba o dono, cara. Sim, sim. E uma coisa que na época do pitbull eu batia muito na tecla é que às vezes as pessoas não têm noção do próprio cachorro. Por exemplo, o Malinois também tem muito dessa característica. Na época, às vezes a pessoa ia lá e falava pra mim assim, ah, não, mas minha casa tem um muro de dois metros e meio, dois metros. Eu digo, cara, tem pitbull subindo prancha aí de 3,70, cara. 4,20, acho que é o teu momento de... Malinois também. Hoje, a gente tem um aluno nosso aqui, amigo, o André, que ele, meu, ele falou que tem campeonato lá, que a Malinois tá ganhando até de pitbull, cara. Eu não sei qual que é a modalidade. Você salta a altura, salta a distância. Pula pra caramba, cara. Pitbull é o que você falou, velho. O bicho pula alto. Então eu tenho pitbull. Aí que o cara fala, pô, eu tenho pitbull. Cara, trabalhei pra caramba a defesa do cão. Tá fazendo o territorial, vê um barulho, faz o patrulha na casa ali e tal. O cachorro tá com agressividade alta. Vê gente, abre uma agressividade. Tem uma caça boa, aí começa a pular o cachorro a pular o obstáculo, tal, tal, tal. Cara, você precisa disso aí? Você precisa de todo esse potencial? Você tá, sei lá, com problema de sequestro? Você tá com desafeto, ele vai te matar? Porque esse cachorro vai ficar super cachorro. Foi o que eu falei. Então a gente me deu o cão, eu falei, Nossa, cara, mas ó, mantém a obediência aí, mantém a obediência. Cachorro, meu, eu gostava de morder, velho. O cachorro tava mordendo na realidade. O bandido pulou, na hora que viu que o pitbull tava vindo, ele foi despular. Não deu tempo, velho. Pulou, quando ele caiu pro chão, o cachorro já tava agudado junto com ele lá, na calçada. E aí, como é que você explica? Como é que você vai explicar ali, pro judiciário, que o cachorro arrebentou o cara na rua? O cara tava dentro da minha casa, você prova? Tem gente a câmera. E mesmo se tiver, tá errado. Então, assim, o molosso, ele tem a função dele já do impacto visual muito forte, cara. É difícil o bandido entrar, cara, com o Cricurso, empresa Canário, meu, é a... Rottweiler, cara. O bichão ali, ali é tentar a sorte, né, cara? Tomar a mordida do Rottweiler não é legal. Então ele vai latir, vai avisar. Agora, pegar a rapidez e agilidade do Lopoide, do Marino A, é pra perder dedo, ponta de nariz, orelha. Então, você tem que saber o que que você quer. Eu quero o cão pra guarda territorial. Você vai treinar pra territorial. E treina, velho. E treina bastante. Ah, eu tenho um só. Não sei se vai ser 100%. De repente, na tua casa, dormindo lá na sala, entendeu? Dos sofás da tua casa, de repente sim. Mas talvez no território, sozinho, pro melhor que é o cão, talvez ele... Não sei se funcionaria, cara. Era bom mais um, pelo menos. Tá? Mais um, pelo menos. E aí, se for treinado, fica ruim pro bandido. Agora, pessoal, cara. Cara, eu já fiz a abordagem real com um cachorro com 12 vagabundo. Consegui imobilizar os 12. Pros 12 no chão, os 12 na parede. Revistei os caras com um cachorro só, cara. Com um cachorro só. Mas o cachorro tava no meu controle ali, né? Tem a guia, que aqui é o cordão umbilical que liga você com o cão. E a contundência também da abordagem. O jeito que você chega, cara. A própria abordagem, sua tonalidade de voz que você vai empregar numa situação dessa, já vai ligar o cão, cara. Já vai ligar o cão.